É cada vez mais comum ver pessoas e organizações de esquerda defenderem uma narrativa que busca responsabilizar as jornadas de junho de 2013 pela ascensão do fascismo bolsonarista. E traçando paralelos entre o uso da tática Black Bloc e os ataques fascistas em Brasília. E que até mesmo teriam sido orquestradas por forças ocultas para desestabilizar o governo da esquerda. Mas essa versão não se sustenta quando analisamos o contexto de greves e movimentos do perito. 2013 foi o auge de uma série histórica de protestos, paralisações e ocupações que vão de 2011 a 2016. Foi um ano de lutas populares, em que houve o maior número de greves desde o fim da ditadura militar. Foram mais de duas mil greves, mil e cem apenas no setor privado. Aderiam a essas manifestações trabalhadores que não viam mais os sindicatos como seus representantes. E que procuravam deixar clara sua insatisfação e precariedade. Várias categorias entraram em greve de forma autônoma, contrariando seus próprios sindicatos. Os manifestantes começaram a jogar objetos no carro de som do sindicato da categoria. Os governos petistas alimentaram uma insatisfação popular ao gastar bilhões em megaempreendimentos. Como a hidrelétrica de Belo Monte e as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Que levaram à remoção de comunidades periféricas e povos indígenas de suas terras. Isso só foi possível através da presença cada vez mais militarizada do Estado, nas favelas e periferias. Muitas dessas obras incentivaram ainda mais o uso do automóvel. O que impulsionou movimentos orgânicos em defesa do transporte público, por mobilidade urbana e em defesa dos espaços públicos. Enquanto a gestão do PT trouxe os movimentos sociais para dentro das instituições, tirando deles o papel de pressionar o Estado por mudanças, a característica autônoma e horizontal desses novos movimentos os tornou atraentes. Eles ganharam corpo e adesão popular por abordar o que era esquecido pela esquerda no governo. Que a solução não era uma mera questão de gestão do neoliberalismo e exigia mudanças mais radicais. Ao se confrontar com manifestações sem lideranças definidas e que se recusavam a ser assimiladas, as organizações da esquerda brasileira descobriram que estavam desconectadas das demandas populares e começaram a atacar e deslegitimar a revolta. A maior parte dos partidos de esquerda lançou notas se desvinculando e criticando a ação de supostos anarquistas. Alguns, inclusive, ajudaram a criminalizar e entregar pessoas à polícia. O governo do Partido dos Trabalhadores e seus aliados não hesitaram em responder à indignação popular com criminalização, através do aparelhamento das polícias e da aprovação de uma lei antiterrorista. Uma lei que não tem sentido em um país cuja única prática terrorista foi e continua sendo o terrorismo do Estado. Um povo que se volta contra aquele que se diz ser o governo do povo não poderia ser um povo. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado. A filósofa Marilena Chaui disse em uma palestra para policiais militares do Rio de Janeiro que quem aderia à tática Black Bloc eram fascistas. Para tais intelectuais, até hoje, 2013 não foi uma revolta popular, mas o início do fascismo brasileiro. As manifestações representaram o início, o ovo da serpente, digamos assim. Dentro dessa lógica, parte da esquerda vê 2013 como o início de uma reação das classes médias privilegiadas às conquistas sociais alcançadas durante os governos do PT, manipuladas para servir aos interesses dos inimigos imperialistas de sempre. Para inserir esses contratempos em uma narrativa global, se adotou a noção de guerra híbrida. Guerra híbrida é um conceito cunhado por militares estadunidenses para descrever as ações da Rússia durante a anexação da Crimeia em 2014. A intenção era criar na esquerda uma repulsa a mobilizações populares. Para isso, difunde-se a ideia de que todas as manifestações e lutas contra opressões, como as lutas antirracista, feminista, da comunidade LGBTQIA+, assim como manifestações autônomas e contra a política representativa e as instituições, seriam na verdade demandas implantadas por governos imperialistas para desestabilizar governos. Essa narrativa vem do livro Guerras Híbridas, que fez sucesso com a esquerda brasileira depois de 2013. Seu autor, Andréu Koribko, é um analista político que se alinha com as políticas do Estado russo e seus interesses geopolíticos externos. Ele defende o regime fascista de Viktor Orbán na Hungria e o AFD, partido alemão da extrema-direita. Em 2016, apoiou a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos para acabar com o totalitarismo do politicamente correto. Coribko estrutura seu livro no pensamento geopolítico de Alexander Dugin, intelectual russo, conservador e cristão, que é uma das principais influências do presidente russo Vladimir Putin. Foi Dugin que fundou o Partido Nacional Bolchevique, depois do fim da União Soviética, uma vertente do fascismo conhecida como Nazbol. O nome é homenagem ao nazismo e ao comunismo bolchevique, que um dia, segundo ele, serviram de contraponto à expansão dos Estados Unidos. O símbolo do partido é similar à bandeira nazista, mas com uma foice e martelo pretos em vez da suástica no centro. Misturando elementos do comunismo com outros da extrema-direita, busca seduzir pessoas da esquerda para um projeto político que é essencialmente fascista. Muito de seu programa pode parecer atraente para pessoas libertárias e de esquerda, pois é anticapitalista e antiimperialista. Elogia aspectos de sociedades e tradições não ocidentais e pré-coloniais, ao mesmo tempo em que condena o Estado-nação. Essas posições, por mais necessárias, que possam ser para um programa radical de esquerda, não são nem boas nem más em si mesmas. Antes, são instrumentos, ferramentas para a criação de um novo mundo. A influência de Duggan vai desde o coordenador de campanha de Trump, Steve Bannon, até o filósofo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, com o qual colaborou. As jornadas de junho de 2013 contaram com a presença popular massiva. As pessoas que protestavam em peso eram, claramente, das camadas excluídas. Camelôs, moradoras de rua, faveladas, trabalhadoras precarizadas e, claro, boa parte da chamada classe média. Ao perceber a escala das manifestações, a grande mídia considerou que a insatisfação popular poderia ser manipulada, discursiva e midiaticamente. Por que não lutam contra a PEC 37? Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Mas mesmo com os ataques diários da imprensa corporativa, o apoio popular não parava de crescer, em solidariedade contra a brutalidade da violência espiritual. O povo está tão peda-vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. A tática Black Block, que embora não fosse novidade, ganhou destaque em meio aos protestos e teve amplo apoio popular. As mídias digitais e as redes sociais ajudaram nesse sentido, desmentindo a constante desinformação da imprensa corporativa e permitindo que as imagens da violência estatal fossem mostradas diretamente à população. Quando a guerra da informação fracassou em domesticar a revolta, A primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. o Estado iniciou o processo de criminalização pesada que obteve mais êxito. A esquerda institucional fracassou em aproveitar essas mobilizações para avançar suas pautas mais radicais. Nem mesmo suas pautas reformistas avançaram. E até hoje se recusa em reconhecer que 2013 foi produto de uma insatisfação com o modelo de neoliberalismo inclusivo, promovido pelos governos petistas, que visava integrar a população ao mercado de consumo através de uma economia baseada no extrativismo. E não ousou perturbar as estruturas que sustentam a desigualdade no país. Continuar a negar a legitimidade dessas manifestações é garantir a permanente criminalização do protesto e das dissidências. Por outro lado, a direita soube tirar proveito da insatisfação popular e pela primeira vez desde 1964 voltou com força às ruas. Enquanto isso, tudo o que os setores majoritários da esquerda fizeram foi clamar pela legalidade e pela ordem. Inúmeras pessoas e organizações que se dizem de esquerda abriram mão de apoiar lutas sociais contra as opressões para defender as próprias instituições opressivas do Estado burguês. A volta de Lula ao jogo político é uma forma do sistema reestabelecer a fé nas instituições burguesas como a democracia representativa. Mas agora num arranjo ainda mais à direita e até mesmo com amplos setores da esquerda defendendo o fortalecimento de polícias, tribunais e prisões em nome da defesa do chamado Estado Democrático de Direito. O novo governo petista precisará de alianças cada vez mais amplas para defender avanços sociais cada vez mais tímidos. Ao mesmo tempo em que as condições econômicas e políticas que no passado permitiram sua governabilidade agora tendem a se deteriorar. A estabilidade que buscam não virá apenas através de bolsas, auxílios ou políticas de inclusão. Veremos cada vez mais o aumento da vigilância e do controle com dispositivos de segurança que multiplicam o encarceramento em massa e o genocídio dos povos pretos, indígenas e marginalizados, seja na cidade ou no campo. O retorno de Lula e do PT ao governo pode ser uma conjuntura favorável, mas pode não durar muito. O Estado jamais extinguirá completamente o fascismo, pois depende dele para restabelecer o controle quando perde legitimidade política. Enquanto os povos não ocuparem e tiverem autonomia sobre seus territórios e suas vidas, a pacificação e a conciliação de classes do lulismo apenas abafarão as revoltas populares enquanto legitimam e fortalecem as instituições do Estado. E quando a esquerda perder o poder novamente, uma nova tomada fascista voltará a ser uma ameaça. Legenda Adriana Zanotto